Certas pessoas eu confiava em outras pessoas que estavam longe Você se vai com ela? Ué, que isso? E aí menina, tranquilo? Beleza cara? Ô louco Isso aqui é sua casa? Como assim tava aberto? Não, é a casa da Maria né? E esse dog aqui cara? É a Nila, tenta ir Beleza mano, tranquilo? Oi Que maldade mano, tô pedindo pra ela pular Que é você? Eu te conheço? Eu te conheço em algum lugar? Nossa, tudo bem? Tudo bem você? Eu não sabia que você tava aqui Nossa, pra quem não conhece Essa é a Vi Tube galera Eu sei que o pessoal te conhece Não conhece? Não sei, eu acho que conhece Eu tava falando do cachorro mano O que? Do cachorrinho Que não me conhece? É É É isso mesmo, tá certo Nossa eu comecei o vídeo aqui na loucura Eu vou aproveitar essa luz aqui de vocês, pode? A gente tava gravando A gente tinha gravado a vida Ah então a gente já começa gravando aqui assim Naquele naipe Fala aí galera, beleza? Está começando aqui mais um vídeo no canal Pra quem não me conhece Eu sou o John Atualmente eu estou aqui no Brasil passando umas férias E não estou lá na mansão Mas hoje eu estou aqui na casa de uma amiga minha chamada Maria Venturi junto com a Vi Tube E o Gregory também aqui Eu estou sem tripé então a gente também estou tremendo muito Aqui é o tripé? Não mano, mas como é que eu vou segurar esse tripé aí? Filma aqui Gregory Como é que eu vou segurar o tripé tipo assim? Tá ligado? O meu outro ele ficava assim, eu fazia o vlog assim Era melhor Esse que não dá É um tripé na mão? É um tripézinho É um pequeno que tipo gira assim Fica de uma forma doé Posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Kevin Ai meu telefone Cadê a Maria? Eu posso ir lá? O Gregory já é de casa Gregory já é de casa hein Gregory Estou ligado nessa história aí Maria Muitos anos né Maria O John chegou aqui não Estou ligado Hello Olá Tá gravando? Tô nada Tô não Tô não Tô bem Graças a Deus Tô bem e você? Tô bem graças a Deus E aí galera, suave? Nossa já tá toda arrumada, que isso? Não vou colocar outra blusa, o que você acha? Eu acho que tô muito, sei lá Não acho que tá suave Ah, tá bonita Não, eu vou colocar outra Pergunta pro Gregory Que? Pergunta pro Gregory Gregory, tô bonito Tá bonita, tá bonita Que? Tá bonito Seu Zé F.C. quer escutar outra coisa Vai Gregory É sua chance Gregory Vai Gregory Tá, eu falo o que? Calma aí Mano Tem que ser mais romântico Nossa mano Tem que ser você mesmo Olha lá Até o cachorro já falou mano É isso mesmo Tá certo Fala isso Vai, declara a Lina Maria Eu não tenho palavras pra falar Mas a Lina falou por mim Caramba Cara Você nunca vai namorar de novo na sua vida Gregory Nunca Gregory É porque ele já está namorando Eu só sei que o Gregory já é de casa hein A galera que acompanha o canal da Maria e acompanha o Gregory sabe que esses aí não são de casa tarde Viu mano Vi foi tratou até povos Vai lá ver os povos Tá no Senhor Não me isso Pra suscri Tricas Quem passou essa bronca de neve mano Nossa Ah, eu já tô conformado Rapaziada, a gente terminou agora de gravar aqui pro canal de geral E, mano, foi cansativo, todo mundo tá com vídeo O canal de geral vai estar aí na descrição, só você ir lá se inscrever E ver a participação minha no canal do Gregorio, no canal da Vitória E também no canal da Maria Mano, ficou top demais, geral gravou vários vídeos loucos E é isso, eu acho que eu vou ficando por aí Eu não gravo esse tipo de vídeo, mano Eu não gravo tag, eu nunca gravei tag Nada a ver, Vitória Tem que gravar, também acho Como você nunca gravou, as vezes a galera gosta Eu gravei com o Cris Uma tag O Cris é o rei das tags dos teens Pô, você gravou com ele? Não, mas no meu canal não Vamos tentar alguma coisa? O que? Um desafio, vai Faz umas perguntas polêmicas Mas tem que ser polêmica de verdade, o que todo mundo quer saber Nossa Você não pode falar tipo, ai Então vai, manda a bala então Eu também quero, eu também quero Senta aí, senta aí Maria, senta aí A gente sentou aqui agora bonitinho E eu vou deixar o Gregory, né Fazer as perguntas, eu não sei de nada A gente pode fazer umas perguntas polêmicas Não, tipo, aleatório vai É, aleatório, aleatório Só pra zoar, só pra zoar Só pra enterrar o vídeo com aquele gostinho Como assim, mas meio geralzão? Não, só pra gente expor o John Ah é, pro John É, o John nunca gravou o tag Nunca? Nunca Nunca gravou o tag, cara É, John Você já deu um beijo triplo? Já Boa Já Sincero, gostei Começou bem Começou bem Com youtubers? Não, não foi com youtubers E com a Bricka, já brigou com alguém na Bricka? É, acho que era zoeira, né? Pesada, pesada Já brigou com alguém? Eu já Tá, mas tem que falar briga Não Como assim tio, já briguei? Não, vou falar Eu já briguei com o Afrin Teve até um vídeo da gente brigando No canal dele Ah, foi realzão mesmo? Foi, mas tipo, foi na amizade Não Já briguei na amizade E todo mundo lá na casa discute um com o outro Todo mundo tem briga É, pô, mora junto, né? Mesma coisa que você já brigou com a Maria Não, a Bricka já tentou com você Nunca, né? Ah, nunca Eu piscando Mas depois fica de boa, tipo É o que acontece lá na casa É, mas a gente não mora junto, tá? Não, não, não Não, não Moram junto Não, não Não, não Não mora Só as quartas Ele tá aqui em São Paulo Eu acho que a gente tem que pegar um pouco mais pesado Tipo, um pouquinho mais, assim Toca lá na feridinha dele Lá na feridinha, entendeu? Não, você permite? Vai, eu já tô aqui Se for pra jogar, joga-se Se ele não gostar, ele corta Não, não corta não Não corta não, a gente Ó Qual o motivo que terminou Seu namoro com a Emily? Eita Eu falei isso Por que que você terminou? Tem que falar mesmo? Não, ela só tem que ser O canal é seu Pô Ela não te quis mais? Ela te... Ela enjoou de ti de novo Ela não te amava? Ela não beijou bem, né? Nossa, tio Tem que falar mesmo? Não, se você quiser O canal é seu Não, eu nem tenho a brincadeira Eu vou ter que falar agora Mas você viu o que eu falou, né? Não Então fala Eu acho que tem muita gente Nem eu sei direito Gente, que impressão Parece aqueles diabinhos do lado Tipo, vai, fala Vai, vai, vai Fala pra nós Tipo, eu acho que é Eu acho que é Como é que eu acho? Não, foi porque A distância, mano A distância Não dá certo Não dá certo Tipo, tem que ter muita confiança A distância é um dos motivos Mas também O que pegou assim, ó A confiança Nossa, que coincidência Mas quem pisou na bola ali? Foi a confiança, sério Quem pisou na bola? Não conseguia confiar Por causa da distância? As pessoas não confiavam Em outras pessoas Que estavam longe Ela não confiava em ti, entendeu? Ah, não, eu não entendi nada Não, eu confiava nela Você traiu ela? Não Ela não confiava em mim Não confiava em você? Por quê? Você não dá pra motivos? Eita, galera Eu vou sair Valeu, falou Esse parado de tegra não dá certo, não Tchau Tchau